Alain Júnior, o rei da lampada brega Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero no mundo é apenas viver com você Mas você se foi, sem nada a me dizer Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer Onde logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Onde logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Mas você se foi, sem nada a me dizer Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer Onde logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Onde logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Onde logo, pois o amanhã pode ser muito tarde Onde logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Alão Júnior O amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer O amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Muito obrigado por você É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei nada vai me convencer Amigos, amigos sempre têm Não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, ternura antiga. Não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, ternura antiga. Tudo que sonhei, nada vai me convencer, amigos, amigos, ciúme de você. Não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, ternura antiga. Não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, ternura antiga. Alan Júnior, ao vivo, para todo o Brasil. Alan Júnior, o rei da Lampada Brega Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, e hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Com sabor de saudade, meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, e hoje estou tão só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí